Eu te vi me olhando, pousado me observando Percebi o brilho no olhar quando eu tava rebolando Tu tá tentando esquecer, mas sabe bem que não consegue O meu jeitinho que te marcou e o meu beijo que te enloquece Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se moje de raiva quando outros dá em cima Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se moje de raiva quando outros dá em cima Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se moje de raiva quando outros dá em cima Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Fala que tá com saudade, vem aqui matar a vontade Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde De longe eu te vi me olhando, pousado me observando Percebi o brilho no olhar quando eu tava rebolando Tu tá tentando esquecer, mas sabe bem que não consegue O meu jeitinho que te marcou e o meu beijo que te enlouquece Fala que tá com saudade, vem aqui matar a vontade Mas tenta não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se morre de raiva quando outros dá em cima Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se morre de raiva quando outros dá em cima Tu fica na adrenalina quando vê sua menina Até se morre de raiva quando outros dá em cima Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas sim pra não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas sim pra não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Fala que tá com saudade, vem aqui matar vontade Mas sim pra não se apegar, cê já sabe que eu sou covarde Tá escutando, tá escutando?